Bom, gente, essa aula de hoje é super importante estar na química orgânica. Hoje a gente vai ver a parte de isomeria. Na verdade, vamos começar a ver a primeira parte de isomeria, que é a parte de isomeria plana. Vamos direto para a aula, mas antes, claro, eu preciso dizer que se você não está inscrito, me ajude, se inscreva. Ative o sininho para ser avisado quando tiver uma nova aula. Coloque o seu like e lembre que isso ajuda muito o canal a crescer. Mas vamos para frente, vamos direto ao ponto. O que são isômeros? São compostos que apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes estruturais, ou seja, estruturas diferentes. Eu olho para a estrutura e eu consigo perceber que há algo de diferente. Aí você vai, Michel, mas o que é a mesma fórmula molecular? Gente, fórmula molecular é aquela representação condensada, tipo C5H10. Eu tenho dois compostos, C5H10, mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. Beleza? Vou colocar aqui a definição de isomeria para que nós tenhamos um conceito, pelo menos aqui nessa nossa lousa digital, né? Então vamos lá. Isomeria é o fenômeno de dois ou mais compostos apresentarem a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais diferentes. Os compostos com essas características são chamados de isômeros. É importante que vocês percebam que se as estruturas são diferentes, eles vão ter nomes diferentes e propriedades diferentes. Então os isômeros sempre vão apresentar nomes diferentes e propriedades diferentes. Gente, eu vou colocar primeiro a divisão da isomeria, a grande divisão, para depois a gente especificar. Deem uma olhada como é bacana esse resumo. A isomeria divide-se em plana ou constitucional. Eu consigo perceber a diferença só com a fórmula plana. E eu tenho a isomeria espacial ou estéreo-isomeria, que eu preciso ter a geometria adequada, a fim de que eu consiga descobrir a diferença. Beleza? A isomeria plana, ela divide-se em cinco tipos, que nesse vídeo a gente vai detalhar e vai ver vários isentos. Você assistindo até o final não tem nenhuma possibilidade de você não entender. Então vamos olhar isomeria de função, de cadeia, de posição, metameria e tautomeria. E a isomeria espacial, ela divide-se, como vocês podem ver, em geométrica, que é a cis-trans ou EZ, atualmente é melhor chamar EZ. E a ótica, que é aquela do carbono quiral, que desvia o plano da luz, que também vamos ter um vídeo só sobre ela. Então, fique tranquilo, que vocês vão entender fácil a parte de isomeria e vai ser muito na boa, muito de boa. Vamos pra frente e vamos ver o primeiro tipo de isomeria plana. Gente, quando vocês têm a mesma fórmula molecular, a primeira coisa que vocês devem olhar é se a função é a mesma. Porque se a função não for a mesma, você já matou a isomeria. É a isomeria de função. Lembre que a primeira coisa é ter a mesma fórmula molecular. Por exemplo, quando vocês olham pra esse composto, vocês veem oxigênio entre carbonos. Isso aqui é o velho e bom éter. Aí vocês veem hidroxila no carbono. O que é isso? Isso aqui é um álcool. Poxa, a fórmula molecular é a mesma, vocês podem até fazer aí e ver como é. Agora, as estruturas são diferentes. Um é éter, o outro é álcool. Se a função é diferente, você já matou. Isomeria de função. Vamos pro outro exemplo. Você vê aqui, ó, C dupla O. O que é C dupla O? Carbonila. Carbonila entre dois carbonos? Cetona. Então, vamos pôr aqui. Cetona. Não perca o ritmo, não. Vá acompanhando. E você vê, ó, C dupla O na ponta. Esse é o nosso amigo aldeído. Não sei por que eu coloquei esse acento aqui. Vou tirar. Não sei o que esse acento tá fazendo aqui. Mas, enfim, vamos pra frente. Então, eu tenho cetona e eu tenho aldeído. Vocês têm a mesma fórmula, vocês podem fazer IPCB. Agora, função diferente. Isomeria de função. Essa é bem fácil, tá? E a primeira que você olha, olha logo se a função é igual. Terceiro tipo. Eu coloquei até três exemplos. Olhem que situação interessante. Oxigênio entre carbonos. Éter. Aí, depois. Hidroxila num carbono saturado. Alcool. Lembrem que é pré-requisito importantíssimo a gente saber a parte de funções orgânicas. Você tem alguma dúvida? Tem um vídeo bem bacana aqui no canal que explica detalhado as funções, tá? Aí vocês podem acessá-lo e, obviamente, perder todas as dúvidas nisso. Na boa? Mas vamos voltar. Hidroxila, como vocês estão vendo aqui, direto no anel. O que é isso? Fenol. Então, a gente percebe que eu tenho três vezes a mesma fórmula molecular, mas com estruturas diferentes. Um é éter, o outro é álcool e o outro é fenol. Na boa? Segundo tipo. Você viu lá. Mesma fórmula molecular. A função é igual. Aí a função é igual, qual é a próxima possibilidade? Cadeia ou núcleo. Função igual, olha se a cadeia é igual. Michel, como assim a cadeia é igual? Se ela é fechada ou se ela é aberta, se ela é saturada ou se ela é insaturada, se ela é homogênea ou heterogênea e se ela é normal ou ramificada. Se houver diferença na cadeia, a isomeria é de cadeia. Então, primeiro olha a função, depois a cadeia. Vamos lá. Vocês percebem aqui nesse primeiro caso que a cadeia é fechada. Eu tenho um ciclo, né? Ela é cíclica. Já aqui, ela é aberta. Poxa, a fórmula molecular é a mesma. É C5H10 e C5H10. Só que vocês percebem que uma é aberta, outra é fechada. Isomeria de cadeia. Vamos para um outro exemplo. Se vocês olharem para cá, eu tenho essa cadeia que é ramificada e essa aqui que é uma cadeia normal. Então, essa daqui ela é ramificada. Essa ela é normal. Qual é a diferença? A cadeia. Os dois são hidrocarbonetos. Mas a cadeia é diferente. Uma é ramificada, a outra é normal. Não é simples. Vamos para a próxima. Vocês percebem aqui, ó. Nitrogênio entre carbonos. O que é isso? Uma amina. O que é esse? É uma amina. Só que esse primeiro nitrogênio, ele está entre carbonos. Então, essa cadeia, ela é heterogênea. Já o O está na ponta, está fora da cadeia. Então, ela é uma cadeia homogênea. Qual é a diferença entre eles? Percebam que a função é a mesma, mas a cadeia é diferente. Uma é homogênea e a outra é heterogênea. Vamos pensar que você encontrou agora compostos que são isômeros. Mesma fórmula. A função é a mesma e a cadeia é a mesma. O que é que pode mudar? A posição de algo. Como assim? Vamos lá? Isomeria de posição. Eu vou colocar aqui, acrescentar aqui o isômero. Vamos colocar uma hidroxila bem aqui. E vamos observar o seguinte. Vocês olham para os dois compostos e vocês percebem. A cadeia é do mesmo tipo. É aberta. Ela é normal. Vocês percebem que as duas são homogêneas. As duas são saturadas. Mas se nós numerarmos, vocês vão ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Qual é a diferença? A posição da hidroxila. Então, se houver a modificação da posição de um grupo funcional, ou de uma ramificação, ou de uma insaturação, que pode ser dupla ou tripla, eu tenho isomeria de posição. Vocês olharam para o próximo exemplo. Vocês percebem que só tem carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto. Função igual. Cadeia aberta, cadeia aberta. Cadeia normal, cadeia normal. Não tem ramificação. Insaturada, insaturada. Opa, a cadeia é do mesmo tipo. Vamos numerar. Se nós numerarmos, vocês veem. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, quatro, cinco, seis. A dupla, nesse caso, está na posição três. E nesse, está na posição dois. O que é que mudou? A posição da dupla. E um outro tipo. Se vocês olharem, vocês vão ver que eu tenho ramificação e ramificação. Só que, numerando, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa! Tem um na posição três. E um na posição dois. Então, mudou a posição da ramificação. Perceba que a gente já viu aí os três principais tipos de isomeria plana. Que seria isomeria de função, de cadeia ou de posição. Os outros dois são casos especiais de um tipo já citado. E a gente vai aprender com a facilidade ímpar. Vamos pra frente. Metameria, que também pode ser chamada de isomeria de compensação. O que é metameria ou isomeria de compensação? Gente, é um tipo, é um caso particular, um tipo especial de isomeria de posição. Quem vai mudar de posição é o heteroátomo. Sempre lembrando que o heteroátomo é aquele átomo diferente de carbono entre dois carbonos. Então, eu vou mudar a posição do heteroátomo. Se vocês olharem aqui, vocês veem onde é que está o nitrogênio e vocês veem onde é que está o nitrogênio. Então, mudou a posição do heteroátomo. Isso é metameria. Se vocês olharem para o seguinte, onde é que está o oxigênio, onde é que está o oxigênio. Mudou a posição do heteroátomo. Então, se está mudando a posição do heteroátomo, isso quer dizer que é uma metameria. É muito fácil. É um caso especial de isomeria de posição. Muda a posição, mas é de um heteroátomo. E o último tipo? A gente vai ter aqui, ó, tautomeria. Gente, essa tautomeria, o que a gente chama de uma isomeria dinâmica. Aí você vai, poxa, se vocês olharem, vocês vão perceber que eu vou ter um equilíbrio entre duas funções. Nesse caso, eu tenho aqui uma cetona e eu tenho aqui, ó, um enol. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho um equilíbrio entre duas funções, eu estou mudando a função. Então, era para ser uma isomeria de função. Só que quando é isomeria de função, ou você tem um composto, ou outro. Eles não ficam um se transformando no outro. Se ficar um se transformando no outro, muda a função. Mas como está um se transformando no outro, eu tenho os dois ao mesmo tempo. Eu tenho os dois em equilíbrio. Nesse caso, eu vou ter uma tautomeria. Na maioria das vezes, você vai sacar logo porque aparece uma dupla seta. Aí você vê equilíbrio entre duas funções, tautomeria. E os dois principais tipos eu pus aqui. É a cetoenólica, cetona e enol. E se vocês olharem aqui, ó, C dupla O na ponta, eu tenho aldeído. E aqui eu tenho, ó, hidroxila ligado a um carbono que tem uma dupla, é um enol. Então, os dois principais tipos de tautomeria, que é essa isomeria dinâmica, né? Seria a cetoenólica e a aldoenólica. Então, é um tipo, entre aspas, particular. É um tipo especial de isomeria de função, mas que a gente separa porque não é um composto ou outro. É um transformando no outro. Há um equilíbrio. Tem os dois ao mesmo tempo. Na boa? Então, teve dúvida? Volta um pouco o vídeo. Dá uma olhada com calma, com atenção, com tranquilidade. E ganha essas questões de isomeria em qualquer prova, em qualquer coisa que você for fazer, que caia essa isomeria. Beijo grande e até o próximo vídeo. Beijo grande e até o próximo vídeo.